Legendas por TIAGO ANDERSON Alô? E aí, galera, vamos começar? Vamos, né? O pessoal vai chegando aí. Queridos, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal de casa. Vamos dar início à aula de história do Brasil. Hoje vai ser um pouco mais longo, nós vamos ficar dois horários hoje, claro, né? Igual as outras semanas. Mas nós vamos ficar um bom tempo aqui no segundo reinado. Na verdade, vamos gastar mais de duas aulas nisso aqui. Beleza? Pessoal, dá uma recapitulada rápido aqui. Assim o pessoal vai chegando, vocês vão também entrando. Seguinte, a gente está no segundo reinado, ou seja, no geral, a gente está ainda no Brasil Império, que é uma monarquia. A diferença é que nós temos o primeiro reinado, governo Dom Pedro I, período regencial, governo na prática sem monarca, sem imperador, e o segundo reinado que vai começar agora, que é o governo de Dom Pedro II, que, na verdade, é o período maior. Porque, se vocês olharem, de novo, vou fazer questão de mostrar isso aqui, toda aula, até vocês acostumarem. O período regência imperial vai desde a independência, 1882, até a proclamação da república, 1889. Sendo que, nesse período, fica apenas sete, nove anos, no primeiro reinado, que é o governo de Dom Pedro I, apenas sete, nove anos, estou falando sete toda hora, para o período regencial, que é aquele período em Dom Pedro I, em Dom Pedro II, onde a gente vivia algo parecido, até com república, porque eram regentes eleitos. E o período grandão mesmo, que é o que nós vamos estudar hoje, é o segundo reinado. Que é grandão, de 1840, 1889, são 49 anos no poder. Por isso que esse a gente vai gastar um bom tempo, não termina hoje, nem tem como terminar hoje. Então, hoje, é o que está de vermelho aqui, nós vamos ver apenas o segundo reinado, o governo de Dom Pedro II. Lembrando que a ideia é a gente ver o conteúdo e depois corrigir as questões. Me foi informado aqui, alguém me corrija se eu estiver errado, que aula passada, nós terminamos o período regencial e corrigimos as questões do período regencial. Então, a ideia agora é fazer o segundo reinado e corrigir, mas já te adianto, provavelmente, pode até ser que aconteça, mas bem provavelmente, não vamos corrigir questões do segundo reinado hoje. Por quê? Porque provavelmente não vamos acabar o segundo reinado hoje. Tá? Esses 49 anos de poder leva mais tempo. Então, a gente deve ficar as duas aulas de hoje, e mais as outras duas aulas só falando de Dom Pedro II. Tá bom? Tá bom. Então, vamos começar, dar o pontapé inicial, no segundo reinado, que é o governo de Dom Pedro II, o menino que assume o poder. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que vocês têm que lembrar, que não está escrito no quadro, mas é aqui em 1840, é da aula passada, é a última coisa que está no seu caderno, é como que Dom Pedro assume o poder. É o golpe da maioridade. Vocês lembram que foi aquela alteração que fizeram na lei para que Dom Pedro II para que... Olha o Igor falando troço, o nome aqui. Vou explicar isso aí, Igor. Para que Dom Pedro II assumisse o poder antes da hora. O objetivo era tentar conter, ou pelo menos inibir, as revoltas que estavam ocorrendo no período residencial com a presença do imperador no poder. Lembrando, só para fins de curiosidade, mas caiu numa vez na prova, não foi na de vocês, mas caiu que quando Dom Pedro assume, é 1840, Dom Pedro II, né? Duas revoltas ainda estavam acontecendo, que é a balaiada lá no Maranhão, que ela só vai acabar em 1941, então é aqui dentro, e a guerra dos farrapos, lá no Rio Grande do Sul, porque essa também só acaba em 1945, então ela vai acabar aqui dentro. Ou seja, quando Dom Pedro assume o poder, o pau ainda estava quebrando, duas regiões ainda estavam tendo conflito, só foram resolvidas no governo Dom Pedro II. Curiosidade, curiosidade nada, o importante é que vocês estão fazendo concurso para o Exército, essas duas rebeliões que eu acabei de falar, balaiada no Maranhão, e guerra dos farrapos no Rio Grande do Sul, elas só vão terminar no segundo reinado, e são exatamente essas duas que têm a participação do patrono de vocês. Duque de Caxias, ele participa nelas, inclusive é na balaiada que ele ganha a... como é que fala? O título de barão. Apesar da gente chamar Duque de Caxias, é porque Duque foi a última coisa, né? Ele é barão, depois ele vira conde, depois ele vira marquês, e depois é que ele vira Duque, lá na Guerra do Paraguai, aqui com Dom Pedro II. Aí depois vira defunto, vira mais nada não. Tá, gente? Então, nós vamos começar o governo do Dom Pedro II. Vamos lá. Gente, vamos lá. Como o Igor já fez um comentário aqui, pô, Clécio, tu já começou a aula com um trem meio esquisito ali em cima. Nome feio, eleições do cacete. Apesar do nome feio, é esse o nome mesmo. Se aparecer na prova, vai aparecer aqui esse nome. Você não pode pôr outro nome? Não, gente, é esse o nome mesmo que eu vou explicar. É o seguinte, vamos lá. Para explicar isso aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Lembra o golpe da maioridade? Que foi no mesmo ano, 1840. Lembra, Clécio? Essa alteração na lei, para Dom Pedro entrar antes da hora. Por que que chama golpe? Alguém lembra? Não teve morte, não teve revolta de ninguém. Foi uma alteração da lei. Alguém aqui sabe? Ou em casa? Por que que chama golpe se foi uma alteração na lei, gente? Eu não falei disso, não? Ou falei e vocês esqueceram? Imperador. Imperador. Beleza. Fizeram uma alteração na lei, sim. Mas golpe não é quando você toma um poder à força? Então, um golpe de Dom Pedro nele mesmo. Boa ideia. Mas não foi isso, não. Mas boa ideia. Não. Sabe o que que foi? Vê se você lembra. Quem tem um caderno organizadinho, se você olhar um cadinho para trás, você vai ver que o último cara que está governando o período exigencial é um tal de Araújo Lima, na parte de política lá do período exigencial. E deve estar escrito na frente dele que ele é conservador. Não é isso? Tá. Quando o golpe da maioridade é feito, é para o Dom Pedro assumir antes da hora. Perfeito. Só que quando o golpe da maioridade é feito, Dom Pedro com 15 anos vai subir o trono. Só que ele não vai mandar no Brasil sozinho. Ele é assessorado por um grupo de políticos. Quem assina, quem elabora, entrega e executa o golpe são os liberais. Então, quando Dom Pedro entra no poder em 1840, ele assume o poder levando com ele os liberais que vão assessorar ele. É chamado de golpe porque quem estava no poder eram os conservadores. Araújo Lima é o último. E quem vai estar no poder agora? junto com Dom Pedro são os liberais. Então, na verdade, querida, é chamado de golpe porque os liberais que dão um golpe em cima dos conservadores. Traduzindo, Clézio, o poder estava na mão dos conservadores, agora o poder está na mão dos liberais. Aí você fala, tá não, o poder está na mão de Dom Pedro. Eu sei. Mas quem está assessorando Dom Pedro são os liberais. e só para terminar, isso que é curiosidade, isso que eu vou falar agora não vai estar na prova não, mas dão um nome de golpe porque, na verdade, quando bolaram essa ideia de alteração da lei, liberais e conservadores bolaram a ideia juntos. Só que os liberais tomaram a frente e executaram sozinhos. Aí você fala, pô, mas é sacanagem. Passou a perna nos conservadores. Foi. E por que você está contando tudo isso? Porque o primeiro item que acontece é por causa disso. Eleições do cacete. O que foi isso aí? Foi isso aqui, ó. O nome é feio, mas é esse mesmo. 1840, quem assume o poder? Dom Pedro II. Quem está junto a ele? Os políticos liberais. Só que os políticos liberais já estavam assessorando Dom Pedro. Só que eles queriam mais os danados. Os políticos liberais queriam dominar a Câmara dos Deputados. E aí foi o seguinte. Assim que Dom Pedro entrou, em 1840, eu sou novo governante. Bom, já que eu sou Dom Pedro, vamos dar uma geral na casa. Em 1840, ele, Dom Pedro, promoveu uma eleição na Câmara. Para montar a Câmara, queria auxiliar. Só que quando ele promoveu, o que aconteceu? No dia da eleição, os políticos liberais foram para a porta de onde ia ter a votação, impedindo que os partidários dos conservadores votassem. Impedindo como? Descendo o cacete. Uma porrada mesmo, gente. E aí o que acontece em 1840? É feita uma eleição. E quem? Que partido que tem maioria na Câmara? Os liberais. Só que os liberais ganharam as eleições na Câmara através do cacete. Então, fala uma frase só, Cláudio. O que foi eleições do cacete? Foi as eleições para a Câmara, em 1840, com vitória dos liberais. Debaixo do cacete. Olha, Cláudio, espera aí, tem só uma falha aí. Os liberais já não tinham feito o golpe da maioridade? Sim. Já não estavam auxiliando o Dom Pedro? Sim. E agora eles vão dominar a Câmara? Sim. Por isso que chama eleição do cacete. Eles passam a dominar a Câmara debaixo do porrete. Foi para as portas mesmo, batendo a galera. Então, agora os liberais estão no poder total. Eles dominam a Câmara e ainda é um grupo que está assessorando o Dom Pedro. E acabou a história. Não. E vai ter mais cacete? Claro que vai. É o que acontece ali, em 1942. Vai ter uma pancadaria ainda. Beleza, gente? Então, eleições do cacete, nada mais foi do que? Eleições na Câmara com vitória dos liberais mediante, para não escrever a palavra feia, mediante atos de violência. Pronto. Se você se chocar com a palavra, cacete. Céssio, quem é que está prostituto da vida? Olha, os conservadores. Estão putos da vida. Porque rodaram lá no golpe da maioridade e rodaram agora nas Câmaras. É, eu sei. Mas calma. Não terminei. Olha o que acontece, gente. Ah, isso aqui é uma coisa à parte. Isso aqui é uma coisinha à parte. Que, na verdade, esse assunto aqui, é para emendar com esse. E por que você está colocando isso aqui no meio? É só para seguir a ordem cronológica, porque isso aqui acontece antes. É o seguinte. Vamos ver se alguém lembra aí. Olha se no teu caderno, lá no período regencial, tem uma coisa escrito. Ato adicional de 1834. Que parece que dava autonomia para as províncias. Autonomia legislativa. É, Clécio, tem. Podia criar assembleias provinciais. Mas olha no teu caderno, se em 1840, esse ato adicional não foi barrado com a tal de lei interpretativa do ato adicional de 1834. Tem isso aí, gente? Olha aí. Tirou as assembleias provinciais. Voltou. Tá. Agora vem a parte bacana. Ato adicional de 1834 é que dava autonomia legislativa. Não adiantou nada, porque em 1840, lei interpretativa. Tirou. Olha lá no período regencial. E não tinha uma lei que dava autonomia judiciária? Alguém sabe o nome? Tá escrito aí no período regencial. Como é o nome? Era o Código de Processo Criminal que foi feito lá no período regencial. Dava o direito de cada província escolher o seu juiz de paz? Sem eu explicar. Em 1841, fizeram a reforma do Código de Processo Criminal. Sem eu falar nada. O que vocês acham que foi essa reforma aqui? Pronto, acabou. Para quem não escutou, o que foi a reforma do Código de Processo Criminal? Uai, andou para trás. Agora tira a independência ou a autonomia judiciária das províncias. Agora, cara, a província não pode mais escolher o seu juiz de paz. Vai ser o governo central que está no Rio de Janeiro. Então, espera aí. Resumindo. Para quem não entendeu nada. No período regencial, a gente deu autonomia legislativa e autonomia judiciária para as províncias. No finalzinho do período regencial e começo do segundo Renato, a gente tira a autonomia legislativa e tira a autonomia judicial. Pronto. Acabou. Só isso. Era medida descentralizadora lá, agora centralizadora. Clécio, por que está tirando? Quem baixaria é essa? Pô, cria uma lei para depois desfazer? É porque antes eram regentes, né? Agora eu tenho um governo centralizado. Na figura de quem? Do imperador. Só um parêntese. Eu nem comentei isso, mas acho que é meio óbvio. Eu estou no segundo reinado. Tem poder moderador aqui? Sim ou não? O que vocês acham? Poder moderador é aquele que foi criado lá na Constituição de 1824, Dom Pedro I, né? E aí, gente? Eu falei rapidinho lá no início. Claro que tem. O poder moderador está na Constituição, não foi alterado, não. Continua. E quem é o poder moderador? Uai, é o Dom Pedro II. Continua existindo normal. O que aconteceu com o poder moderador é que ele foi temporariamente suspenso durante o período regencial, porque não tinha imperador. Mas estava escrito na Constituição, o imperador assumiu, automaticamente desvaleu. Gente, só um detalhe. A Constituição que Dom Pedro I fez, continua valendo normal, tá? As mesmas coisas. O negócio de padroado, de mandar na igreja, o poder moderador, o Senado vitalício, o voto censitário, está tudo valendo normalmente. Quando tiver uma alteração, eu aviso, tá? Relaxa. Vamos lá continuar a bagaceira. Inclusive, eu não sei se foi aqui, não, não foi aqui não, foi da Tatu, que uma pessoa me mandou uma pergunta no fórum exatamente sobre a Constituição de 1824. Até respondi. Bom, então isso aqui é para voltar, ou seja, fim da, iiii, fim da autonomia judiciária. judiciária. Fim. Deu lá no início, acabou. Clécio, o que foi reforma? Isso, Yasmin, Dom Pedro II tirou a autonomia do poder, não, peraí, não é tirou a autonomia do poder judiciário, não, tirou a autonomia judiciária das províncias. As províncias antes tinham autonomia judiciária, agora elas não têm mais. Aquele lance de escolher juiz de paz, Yasmin, não tem. Ué, Clécio, que do jeito que você escreveu, Yasmin, está escrito assim, olha, tirou a autonomia do poder judiciário. Na verdade, Yasmin, poder judiciário já não tinha autonomia desde que começou o Brasil. Por quê? Porque tem um trem chamado poder moderador que está em cima do poder judiciário, do legislativo e do executivo. Poder judiciário, assim como executivo e legislativo, estão subordinados ao imperador. Beleza, Yasmin? Vou entender que é beleza. Clécio, e por que que, olha, essa baixaria, você puxou até um pontilhado ali, falando que eleições do cacete tem alguma coisa a ver com as revoltas liberais? Explico. O que foi a eleição do cacete? Foi quando o Partido Liberal assumiu a Câmara, debaixo do porrete, mas assumiu a Câmara. Tá. Quem ficou chateado com isso? Os conservadores, óbvio. E os conservadores reclamaram para Dom Pedro. Falaram, porra, se não dá, e agora é que vem a baixaria. Gente, tem uma frase que diz assim, só esqueci o autor, nada mais conservador do que um liberal e nada mais liberal do que um conservador. Na prática, essa frase quer dizer o seguinte, é tudo a mesma coisa. Liberal e conservador mudam o nome, mas na prática, os dois partidos representam a elite brasileira, principalmente de latifundiários. E aí Dom Pedro falou, pô, Dom Pedro, os conservadores falaram, você sacaneou, você deixou fazer uma eleição ali totalmente grotesca, vai ficar por isso mesmo? Então vamos lá. Em 1842, 42, o que que Dom Pedro fez? Dissolveu a Câmara e mandou fazer novas eleições. Por quê? Uai, por pressão dos conservadores, que a eleição tinha sido feita debaixo do cacete. Então, preste atenção que eu vou falar devagar. Ó, novas eleições para Câmara. Por que que Dom Pedro fez novas eleições? Por pressão de quem? Os conservadores. E por que que os conservadores fizeram essa pressão? Porque a eleição, segundo eles, ocorreu de forma ilegal. Simples. Dom Pedro atendeu as exigências dele? Sim. Mandou dissolver a Câmara, falou, dissolve essa porcaria aqui. E mandou fazer uma nova eleição. E agora que vem a sacanagem. Teve eleição? Teve, sem cacete. Eleição normal. Quem ganhou a maioria na Câmara? Os conservadores. E quem vai ficar puto da vida agora? Liberais. E o que que eles vão fazer? Tá vendo como é que a história é uma lógica, gente? Simples. Aí você fala, Clássio, tá parecendo briguinha de criança, partido conservador liberal. Um dá o soco, outro dá um chute, outro dá um beliscão. É até o item de baixo que isso vai acabar. Vou explicar como. Então explica de novo, Clássio. Em 1842, Dom Pedro II, manda dissolver a Câmara e fazer uma nova eleição. Nessa nova eleição, que não é do cacete, é a eleição normal. Só um parêntese, gente. Normal, mas era voto censitário. Todo mundo sabe disso, né? Então só votam uma parcela da população. Homem, alfabetismo, homem que tiver renda acima de tanto, tá, tá. E aí quem ganha as eleições da Câmara? Os conservadores. Por causa disso, os liberais não aceitam e fazem uma revolta. Como é o nome dessa revolta dos liberais? Revoltas liberais. Que estoura onde? São Paulo e Minas Gerais. Então o Clássio fala numa frase de novo. O que foram as revoltas liberais de 1842? Foram a revolta feita pelos políticos liberais lá em São Paulo e Minas, que eu vou explicar como, não aceitando a vitória dos conservadores na eleição da Câmara. Por que que teve essa eleição? Porque Dom Pedro dissolveu. A Câmara e mandou eleger de novo. Por que que ele dissolveu? Por pressão dos conservadores, alegando que a primeira eleição não foi justa. E aí eles fizeram a revolta? Fizeram a revolta como? Agora eles foram mais radicais. Os liberais tomaram o poder, tomaram mesmo, tomaram de golpe mesmo. Expulsaram o presidente da província de São Paulo e de Minas Gerais. E eles, liberais, deram um golpe de Estado, tomaram o poder em São Paulo e Minas. Falaram, pô, Clássio, está ficando emocionante. O troço é bagunçado no Brasil, toma o poder mesmo. É. O que que Dom Pedro faz? Simples. Agora aqui é político, não. manda as tropas lá para São Paulo e Minas. Para resolver isso? É. Então as revoltas liberais, elas são contidas com repressão do governo. Dica! Essa dica seria bom colocar no caderno. Divinha quem vai liderar as tropas do governo para conter essas revoltas liberais em São Paulo e Minas? O padrinho de vocês. Quem? Duque de Caxias. Gente, a vida do Duque de Caxias, vocês têm que saber, meu Deus do céu, vocês estão entrando no exército, meu pai amado. Duque de Caxias entra aqui. Ele que vai resolver essa baixaria aqui, é que gente, vai lá e consegue, resolveu, consegue, desce o porrete nos liberais. Nesse caso, não é nem tanta pancadaria, tá? Só um parêntese, parêntese. Dez segundos aqui, não é de preconceito, é de narração histórica. Nem é tanta pancadaria, porque essa revolta aqui é feita por políticos, não é população pobre. Tipo uma balaiada da vida, uma cabanagem, que você desce o porrete de todo mundo. Mas Dom Duque de Caxias vai lá, prende alguns, restabelece a ordem, inclusive, nessa revolução liberal, que o Duque de Caxias ganha a patente de barão, não, ele começou com barão, conte. Ele vira barão, o primeiro título dele é barão, lá na balaiada. Aí aqui na revolta liberal, ele vence e vira conde. Aí depois, lá numa guerra contra a Guir, que eu vou explicar pra vocês, não hoje, ele vira marquês, e na guerra do Paraguai, ele vira duque, que é o último, que é o que tem até hoje. Então, gente, a revolta liberal, inclusive, como é que o Duque de Caxias, ele é conhecido, gente? Ele é o? O pacificador. Por quê? Porque ele que realiza a paz. Como assim, Clésio? Ué, quem resolveu a balaiada? Foi o Duque de Caxias. Quem resolveu as revoluções liberais de 42? Foi o Duque de Caxias. Não estamos aqui pra questionar como ele faz a paz. Não interessa porque na tua prova você vai fazer prova para uma instituição militar, óbvio. Então você tem que saber que o Duque de Caxias realizou a paz. Ele encerrou com a balaiada e encerrou com as revoluções liberais. Como? Fazendo a paz. Acabou e não se discute mais. Primeiro passa no concurso. Depois que você passar a gente pode contar os detalhes de Duque de Caxias. Beleza. Yasmin, você está perguntando o que os liberais fizeram? Os liberais, Yasmin, deram uma espécie de golpe de Estado em São Paulo e Minas. Eles dominaram o governo. Expulsaram o presidente da província de São Paulo e o presidente da província de Minas. e tomaram o poder armado mesmo. Então eles dominaram o governo de São Paulo e Minas Gerais. Foi preciso o Dom Pedro enviar as tropas sob o comando do Duque de Caxias para reestabelecer a ordem. O que é reestabelecer a ordem? Tirar esses liberais do poder e colocar um novo presidente na província. Foi só isso. Então foi um golpe de Estado, mas que durou pouquinho, Yasmin. Dominando o Estado de São Paulo e Minas Gerais. Ai, peraí que esse troço está comendo minha orelha aqui. Ô, Céssio, só um troço que eu não entendi. O segundo Renato já começou politicamente chato. Por quê? Os liberais começaram armando uma para cima dos conservadores, que é o golpe da maioridade. depois armaram a segunda que foi uma eleição debaixo do porrete. Aí depois os conservadores fizeram a cabeça do Dom Pedro, ele dissolveu a Câmara, fez a eleição. Aí os liberais não satisfeitos fizeram uma revolta maior ainda dando um golpe de Estado de São Paulo e Minas. E apanharam. E vai ficar nessa novela até quando? A gente vai ficar liberais, conservadores, liberais, conservadores? Não. Dom Pedro, menino safado e inteligente. Olha o Igor, Caxias faz a paz na base da porrada. Na base da porrada não, Igor. Na base do acordo. Só que infelizmente algumas pessoas não concordam com o acordo. Aí elas são convencidas a parar a revolta. Vamos lá. Ah, gente, só uma curiosidade. Não precisa anotar isso aqui não, que vocês já anotaram no caderno. Só uma curiosidade. Se fosse seguir a ordem cronológica de tudo mesmo, aqui em 1941 era para escrever o fim da balaiada, que acaba em 1941. Já está no seu caderno aqui. E aqui em 1945 é o fim da farroupilha, da guerra dos farrapos. Aqui é o Duque de Caxias que termina. Inclusive, eu acho que até comentei isso. Vocês sabem que o Duque de Caxias não se chama Duque de Caxias, né, gente? Esse não é o nome dele. Como é que é o nome dele? Luiz Alves de Lima e Silva. Esse Caxias é o nome da cidade do Maranhão onde ele se torna presidente da província. Quando tem a balaiada, ele vai lá e desce por rei de todo mundo e faz um acordo. Aí ele se torna presidente da província do Maranhão numa cidade chamada Caxias. É por isso que ele ganha o nome de Caxias. Mas vamos aqui. O que o Dau Pietro faz em 1947? Para mim, um dos atos mais inteligentes dele. Agora sim, pode anotar. não sei quem, acho que não foi aqui não. Alguém tinha que perguntar da Constituição. Agora pode anotar. D. Pedro faz uma alteração na Constituição. A do pai dele, D. Pedro I, lá atrás. O que é a Constituição? Ele muda a forma de governo. E em 1947, D. Pedro II institui uma, o Brasil virou uma monarquia parlamentarista. para tudo. O Brasil virou parlamentarista. Continua sendo monarquia, tendo um rei, óbvio. Mas é parlamentarista e vai ficar assim até quando? Até a proclamação da República. Até o finalzinho. Vai ser parlamentarista, então, praticamente, segundo o reinado todo. Conheço, eu nem sabia que a gente já foi parlamentarista. Prova de vocês. Nós vamos ser parlamentaristas no Brasil duas vezes, né? Uma, essa aqui, e a outra é lá na frente com o João Goulart, que é uma república parlamentarista. Vocês vão chegar lá. Só que, vocês sabem que a história do Brasil é divertido. Tudo nosso é diferente. Então, a gente faz um parlamentarismo? Faz. Mas o nosso parlamentarismo é igual ao parlamentarismo inglês? Não. Por isso que ele é conhecido como parlamentarismo as avessas. O que significa as avessas? Ao contrário. Então, eu explico. Então, vamos lá. Como é que é o parlamentarismo instituído? Bom, vocês colocaram aí que foi uma alteração na Constituição, né? Então, ele mudou a Constituição. Agora é monarquia parlamentarista. Tá. Só que, para eu explicar como é que é esse parlamentarismo, eu tenho que falar como é que é o tradicional, o inglês, o parlamentarismo inglês. Isso bem que, na prova de vocês, cai a história geral também. Tira uma dúvida. Vocês estão onde, em geral? Só para ver se já dá para falar isso. Que assunto que vocês estão em história geral? A pergunta é, a Revolução Inglesa já aconteceu? Revolução Francesa? Ah, então, vocês estão nas grandes navegações lá, século XV, XVI. Tá. Então, vocês não chegaram nisso ainda, não. O Alain, é o Alain que dá aula aqui, não é? O Alain, em algum momento, ele vai dar aula para vocês de uma revolução no século XVII, é 1600 e bolinha, chamada Revolução Inglesa. É quando a Inglaterra vira monarquia parlamentarista. E está até hoje. Pode parecer mentira, mas não é com a mesma rainha até hoje. Apesar dessa rainha ser igual ao Wolverine, mas não é ela, não. Mas, enfim, Alain vai falar lá. Então, gente, como é que o Brasil vira parlamentarista? Deixa eu explicar o parlamentarismo inglês, que o Alain vai falar melhor quando ele der aula de Revolução Inglesa. Mas vamos lá. No parlamentarismo inglês, que é o tradicional, é simples, vou falar de forma simples. O parlamento, ele fica acima do monarca. É como se o parlamento representasse o chefe de governo e o monarca o chefe de Estado. Ou seja, o parlamento é que toma as decisões. O rei monarca é uma figura decorativa. Lembra hoje da Inglaterra, que é monarquia parlamentarista até hoje. A rainha Elizabeth, o que ela faz, gente? Ela faz tomar chá e tentar respirar. Então, faz muito mais do que isso. Quem toma as decisões mesmo é o parlamento, ou se você quiser falar melhor, é o primeiro-ministro, que é o cara que representa o parlamento. Esse é o parlamentarismo tradicional, inglês. Lindo. Agora vamos falar o parlamentarismo brasileiro. O nosso. Uai, não é a mesma coisa? Não, gente. O Brasil é criativo. Isso é uma coisa que a gente tem. É criatividade. Para fazer meme e outras coisas. Então, como é que é o parlamentarismo brasileiro? Gente, é simples. Isso aqui eu não vou nem escrever. Se o nosso está escrito as avessas, quer dizer que é ao contrário. Então, é o contrário do inglês. Como? Se o inglês é o parlamento está acima do monarca. Vai, como é que é o parlamento da lista brasileira? O monarca está acima do parlamento. Simples assim. Então, peraí. No nosso parlamento, o monarca, o rei, no caso, o Dom Pedro, ele está acima do parlamento? Está. Porque ele está acima do parlamento através de um trem chamado poder moderador, que continua existindo. Então, o parlamentarismo às avessas, coloca o imperador, vou colocar rei, que é imperador, acima, ele está acima do parlamento. Aí você fala, Uai, Cléss, mas aí tem uma falha nisso. Explica. Antes de 47, antes de criar esse parlamentarismo, quem mandava no Brasil? dava a última palavra. O imperador, Dom Pedro II. E agora, com o parlamento, a partir de 47, quem dá a última palavra? O imperador, Dom Pedro II. Ui! Então, o que mudou? Pergunta óbvia. Para que ele criou isto? Alguém quer arriscar? Pronto. O pessoal de casa nos escutou, mas já deram as duas respostas aqui, que eu vou escrever aqui. Vou falar, repetir. Obrigado, gente. Para que eu estou fazendo parlamentarismo? Se antes eu, o imperador, mandava, e agora o imperador continua mandando. Duas funções. Uma, isso aqui não tem ordem não, tu escreve na ordem que você quiser. Uma. Uma função é acabar, ou pelo menos diminuir, as brigas, as disputas políticas entre liberal e conservador, que é essa baixaria que está rolando aqui, desde o período agencial. Como? Simples. Não vai ter que ter um primeiro-ministro, que é o chefe do parlamento, que aqui no Brasil a gente não chama de primeiro-ministro, a gente chama de presidente do conselho dos ministros. Mas é igual primeiro-ministro. Como é que é feito isso? Ué, Dom Pedro coloca como primeiro-ministro um conservador. Mas os liberais vão reclamar. Depois ele põe os liberais. Mas os conservadores vão liberar. Eles põem o liberal. Traduz isso no português, claro. Para que que serviu o parlamentarismo? Para ficar alternando o poder do parlamento entre conservador, liberal, conservador, liberal. Assim ele evita a briga, porque os dois sempre vão estar no poder. Ah, safadinho. Então ele criou isso para ele sempre poder alternar o presidente do parlamento entre liberal e conservador. Como está alternando, toda hora está entrando um, a ideia dele é, se não acabar, pelo menos diminuir as brigas entre esses dois partidos. Não dá para eu, Dom Pedro, governar o Brasil e os dois principais partidos ficarem se engalfinhando. Então eu falo, vamos parar com a bacharia? Toda hora eu fico colocando um de vocês no poder. Pronto, aí vocês quietam. Beleza? Beleza. Pronto, acabou. Espera aí, Clássimo, você explicou um motivo. Ah, só um detalhe. Se alguém me perguntar assim... Não, isso aí eu vou falar depois. Deixa, deixa. E o segundo motivo que eu deixei para o último, porque eu acho mais inteligente para ele. Fala de novo o que você disse, querido. Preservar a imagem do imperador. Não entendi. Minha querida falou aqui já certinho. Como assim preservar a imagem do imperador? Aos olhos do povo, quem é que manda no Brasil? Parlamento. Qualquer cagada que aconteça no Brasil, a culpa é de quem? Do parlamento. Ou no máximo, se você quiser a caveira de uma pessoa, do presidente do parlamento. Que é o presidente do conselho dos ministros, como se fosse o primeiro-ministro. Como assim preservar a imagem dele? Uai, gente, eu vou dar um exemplo. A população fala, que bosta! O imposto está muito alto, o Dom Pedro está uma porcaria. Vai reclamar com o parlamento. Ele que manda no Brasil. Mesma gente, agora, sabendo que na prática quem manda é o Dom Pedro. E ele ainda sai bem, porque ele fala assim, quer aí, peraí, povo. O parlamento está ruim? Então eu vou fazer o seguinte, eu, Dom Pedro, eu vou dissolver o parlamento e mandar convocar outro. Você ainda fica bem na fita, você fala, pô, Dom Pedro, valeu, cara. Você achou de bola. Curiosidade. 49 anos no poder, né? Quantas vezes você acha que ele dissolveu o parlamento? 36 vezes. Peraí, 36 vezes que o cara trocou o primeiro-ministro, o presidente do conselho de ministros? 36 vezes que ele fez essa alternância? 36 vezes que ele dissolveu o parlamento e mandou fazer a eleição de novo? 36 primeiros-ministros. Mas o rei continuou o mesmo por 49 anos. preservou a imagem dele e acabou, ou pelo menos diminuiu, com a briga entre os dois principais partidos. A boa. Fala se não é inteligente. Se é justo, ético ou não, isso é outra história. Eu estou falando se é inteligente. Alguns livros, não é o caso de vocês não, mas é livro mais de crítica, tá? De história. Até fala que este é o parlamentarismo real da Inglaterra, que é o errado. Porque esse é o mais inteligente, porque o rei, na prática, manda de verdade. Clássico, como é que ele dissolve? Só uma coisa que eu não entendi. Fala. Como é que os parlamentares são eleitos? Com voto censitário. Indireto. Quem tem grana vota num grupo de pessoas, que é a votação em primeira instância, e esses votam no político. E como é que é eleito o presidente das províncias? Ele é eleito. Então não é Dom Pedro que escolhe quem vai ser o presidente das províncias? Não, desculpa, o presidente do parlamento. Não é Dom Pedro que escolhe. Dom Pedro faz assim, ó. Mesma coisa é para o Senado, tá? Senado é do mesmo jeito que eu vou falar agora. Dom Pedro dá uma lista com três nomes e fala dos três qual que é o preferido dele. Fala, agora vota. Se for eleito o cara que não era preferido dele, ele dissolve e manda eleger de novo. Se for eleito, aí fica certo. aí você fala, pô, mas é sacanagem. Você está colocando no poder só quem o imperador quer. Sim! Mas se o povo reclamar, Dom Pedro, aquele primeiro-ministro é um vagabundo, fez um monte de coisa errada, não sei o que. Ele fala, ô, o cara virou primeiro-ministro porque foi o parlamento que votou. Não foi? Então vai reclamar com o parlamento. Foi o parlamento que escolheu o cara. Aí você fala, menino, é mesmo. Vocês entenderam a jogada do imperador, gente? Por que que esse parlamentarismo nas avesse foi bem feito? Porque ele, de certa forma, acaba com essas baixarias aqui, eleição do cacete, revolta liberal, amanhã vai ter o quê? Revolta conservadora? E vai ficar nisso aqui quanto tempo? E segundo, o Brasil não está ainda na situação tão confortável, vai ficar agora na economia. Então vamos começar a criticar dele, pode acontecer de, acontecer com Dom Pedro, a mesma coisa que aconteceu com o pai dele, Dom Pedro I. Se vocês lembram, Dom Pedro I ele foi quase escurraçado do Brasil. Lembra a noite das garrafadas, gente? Que ninguém queria colocar o cara pontapé para fora aqui, ele teve o mínimo de decência e abdicou. Então o troço estava feio. Ele falou, porra, não pode rolar isso comigo. Então, querido, alteração na lei, o Brasil vira um parlamentarismo, ainda que você saiba que no parlamentarismo avesse dessa forma, mas pela lei o Brasil é uma monarquia parlamentarista. Ponto. Acabou. Tá bom? Tá bom. Pode continuar? Pode. Pode, gente? Tá. A única revolta que ocorreu no governo de Dom Pedro II, Revolução Praieira, porque aquela liberal ali, nem vou contar, porque aquilo ali foi a frescura dos políticos liberais. A única que ocorreu foi a Praieira, diferente do período residencial, que você tem Cabanagem, Balaiado, Males, Farropilho, Diabra 4. Só teve essa. Vou dar uma dica para vocês. Fala para mim em que província que rolou isso. Onde sempre tem quebra-pau no Brasil? Pernambuco, óbvio. Aí, se tiver alguém de Pernambuco me ouvindo, fala, Power Class, preconceito. Não, gente. Ao longo da história, só como curiosidade, anda lá para trás. Guerra para expulsar os holandeses na época do açúcar, insurreição pernambucana. Guerra interna entre comerciantes e fazendeiro, Revolta dos Mascates, ou Guerra dos Mascates, entre Olinda e Recife. Dom Pedro, Dom João, Revolução Pernambucana de 1817. Dom Pedro I, Confederação do Equador. Tudo isso que eu falei foi em Pernambuco. E o que foi o motivo da revolta aqui, gente? Gente, eu vou falar, vou explicar, mas eu vou falar, isso aqui é rapidinho. A Revolução Praieira, ela tem esse nome porque ela começou de um jornal que ficava na praia, que fazia críticas a Dom Pedro, o jornalista dali, daí que tem praieira. Essa revolução, vamos ver se vocês entendem, ela foi a continuação da Revolução de 1817 e da Confederação do Equador. Traduz. Simples. A Revolução Praieira foi uma revolução em Pernambuco contra a centralização do poder no Rio de Janeiro. Lembra o unitarismo? Toda província tem que pagar o imposto pro Rio de Janeiro. Ah, é, Cléssica. E a gota d'água dela foi quando Dom Pedro II nomeou pra província de Pernambuco, sempre esqueço o nome do cara aqui, Herculano Ferreiro. Dom Pedro colocou um mineiro pra ser o governador de Pernambuco, que era o presidente da província. E a população achou aquilo o cume. porque eu, elite de Pernambuco, já tô puta da vida porque tudo quem decide é o Rio de Janeiro. E agora vocês estão colocando aqui um governante em Pernambuco que a gente não gosta e que é de Minas Gerais. Não aceitamos e vamos impedir que isso aconteça e vamos dominar Pernambuco. quem aqui? Rafael deve ser pernambucano. Aí é mesmo, tá falando, eu sou pernambucano e é isso mesmo. Então a Revolução Praeira foi uma revolução que ocorreu lá em Pernambuco contra a centralização do poder no Rio e contra a nomeação de um governante em Pernambuco. Só isso. Ué, Clécio, só isso não. Acabou? Quer ver como é que acabou? Não preciso falar o resto. Mas, gente, como é que termina isso aí? O governo reprime violentamente, põe de volta o governante que ele escolheu e acabou. E tudo volta ao normal. Essa aqui foi pequenininha. Foi tipo Revolução Pernambucana, quem lembra de 1807 no governo de Dom João, que estavam reclamando da centralização, rolou uma seca, a situação piorou, Dom João foi lá, desceu o porrete. Tipo Confederação do Equador com Dom Pedro I que juntou com outros províncios e quiseram até se separar. Dom Pedro foi lá, desceu o porrete, ainda matou o Frei Caneca de Carona. Mesma coisa. Então, a Revolução Pernambucana, gente, é uma continuidade das outras revoltas pernambucanas contra a centralização do Rio e contra a nomeação nomeação de um governante impopular. O cara era de Minas, não tem nada a ver com isso aqui. Clécio, mas tem um erro aí. Sim. O cara que é colocado para Minas é o que a gente chama hoje de governador de Estado. Na época, eles chamavam de presidente da província. Ele não é eleito pelo povo. Está na Constituição de 1824. Cada província não elege o seu. É o governo, o imperador que escolhe o representante de cada província. Então, é Dom Pedro que fala em São Paulo vai ser fulano, em Minas, Beltrano, na Bahia, ciclano. Nem é eleito. Não é eleito, do imperador. Beleza? Pode seguir, gente? Grita aí, pode. Eu vou apagar aqui, esse pedacinho aqui, só para não atrapalhar que eu já estava entrando aqui na outra aula. Pessoal de casa, tudo tranquilo? Vemos pernambucano. E aí, Rafael, está tudo tranquilo? Tem pernambucano aqui assistindo, assim que é bom. Então, vamos, então, para a parte da economia. Vamos falar de dinheiro. Ô, gente, vocês repararam? Vamos ver se vocês estão acordados aqui na sala. Qual foi a última aula que eu falei sobre economia no Brasil? Dom Pedro I? Pois é, no Dom Pedro I eu falei que estava em crise. Mas vamos ver se vocês estão acordados. Essa é a pergunta de classe que vai se separar. A bosta. Antes disso aqui, antes disso aqui, isso aqui não aconteceu ainda não, café. Qual é a base da economia no Brasil? Mas o açúcar entrou em crise já faz tempo. E aí, nesse período aqui, qual é a base? Lembra que desde o período joanino, desde a crise do ouro, na verdade, lá com a derrama e confidência mineira, dei o período joanino todo, o período primeiro reinado todo, e metade do período regencial, a gente não tem um produto como base da economia. Eu não falei nenhum. Se você olhar para o teu caderno e for seguir a ordem cronológica, você deve falar assim, base da economia, classe tem o pau-brasil, depois vem açúcar, depois vem ouro, e depois, o que vem depois? Eu não falei nenhum. Nenhuma coisa. Ah, não, mas tem outros produtos. Sim, resquício, mas tem um produto como carro-chefe? É agora que nós entramos no nosso quarto ciclo econômico. A ordem, então seria pau-brasil, açúcar, ouro, buraco econômico e café agora. Então, vou entrar no nosso quarto ciclo econômico, que é o café. O café, na verdade, gente, ele começa a dar dinheiro na metade do período regencial, mas ele tem um boom, uma estoura mesmo, e agora no segundo reinado. Antes que alguém fale uma loucura, então, deixa eu já falar antes. Clássico, o que foi? O café só foi descoberto agora? É isso? Não, gente, café, desde a Idade Média. Isso, Yasmin está falando, o Igor falou exatamente. Café já existe, só que agora é que ele está sendo uma coisa que dá dinheiro. E o Brasil passa a produzir isso. Só um parêntese, gente, assim como a cana-de-açúcar, o café não é nativo daqui não, não é nosso não. Eles trouxeram para cá para a gente cultivar. O que era nativo aqui é o pau-brasil. E o ouro, o ouro era daqui mesmo. Mas açúcar e café não é nativo do nosso país não, nós trouxemos de outro lugar. Clássico, vamos começar com o café. Primeira coisa que você tem que escrever, o café vai se tornar a base da nossa economia. Então, alguns livros chegam a trazer como set... A partir de agora, segundo o Renato, 70% da nossa economia vai girar em torno disto aqui, o café. Então, agora, nós vamos criar uma nova elite econômica que são os cafecutores, barões do café, lá o nome que você quiser. Só não pode falar cafetão que é outra coisa. Mas, enfim, gente, então a ideia é essa. Agora começam os barões do café. Por que você colocou a primeira e a segunda aqui, Clássico? Seguinte. Igor, isso, você está perguntando desse hiato econômico, esse buraco econômico, vazio econômico, ele acontece desde exatamente, Igor, desde o final do ouro, quando acaba o ouro. Aí acabou o ouro, não vem um ciclo econômico imediatamente. Fica esse buracão até chegar o café agora, Igor. Certinho. Primeiro lugar a se produzir café em grande quantidade. Só um parêntese. Eu vou falar um negócio aqui porque aluno é assim, a gente explica, o menino vai fuçar na internet, vai procurar na revista Mundo Estranho, super interessante, aquelas exceções, as regras que não caem em prova nenhuma. Primeiro lugar onde é cultivado o café no Brasil é no Rio de Janeiro. A menina vai falar, não, professor, eu vi na revista falando que em Santa Catarina trouxeram a primeira muda. Não, gente, eu estou falando o primeiro lugar em grande quantidade que faz uma diferença econômica. Não é a primeira mudinha, não. Primeira mudinha, sei lá onde é que plantaram aqui no Brasil, mas, meu Deus do céu. Estou falando o primeiro lugar que prosperou. Grande, é isso que eu estou dizendo. Foi no Rio de Janeiro, no interior do Rio, numa região que hoje passa pelo Rio chamado Vale do Paraíba. Apesar do nome Vale do Paraíba, ela se encontrava na região interior do Rio. E depois, segundo, depois, o segundo lugar onde se produziu o café foi no interior de São Paulo, numa região conhecida como Oeste Paulista. Tá, olha o que Titio Clécio vai falar. Tanto no Rio quanto em São Paulo, nos dois, o início da produção do café, tanto no Rio quanto em São Paulo, o início da produção do café foi exatamente igual à cana-de-açúcar. Como assim igual? Eu vou pôr uma palavra e espero que vocês lembrem o que significa isso. O início do café foi feito através do plantation. Obviamente, vocês lembram o que é isso, né, gente? Para quem não lembra, eu refresco. Plantation não é aquele sistema em que engloba latifúndio, grandes propriedades de um único dono, açúcar sem café, e monocultura, você vai se dedicar apenas uma, um produto só, no caso aqui é o café, você pode plantar outras coisas de subsistência, mas a produção maior é o café. Três, produção voltada para o mercado externo, eu estou produzindo café, não é para o mercado interno, é externo, não é para o mercado interno, vou ver se vocês lembram, lá no Brasil, colônia, igual o gado, era, lembra disso, gente? Gado era só. E quatro, que é o principal do plantejo, mão de obra negra escrava, põe o negra na frente, senão você pode falar que é índio, que é outra coisa, mão de obra negra escrava, peraí, 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 tanto no Rio como em São Paulo começaram usando escravo na produção do café, isso, igualzinho fazia a cana de açúcar, isso, mesma coisa. Agora que vocês escreveram isso, grita para mim aí, em casa pode digitar, já que não dá para gritar, das duas regiões, qual que prosperou mais? São Paulo. Como é que vocês sabem o que é São Paulo? Porque ainda tem café em São Paulo, eu vi um reportagem um dia atrás falando de plantação de café lá no Rio de Janeiro. Sabe o que eu pensei que vocês fossem falar? Que vocês fossem usar memória, e eu falo, Clécio, quando o império acabar, não vai vir a república, uma tal de república do café com leite? E café com leite não era São Paulo e Minas, não aparece o nome do Rio, apesar de ser a capital. Eu pensei que vocês fossem por essa, mas tudo bem. Vamos lá, o que você vai escrever então? Que dos dois, São Paulo vai prosperar mais. Por que que vai prosperar mais? Porque São Paulo se modernizou, o Rio não. Você pode falar para mim o que que é modernizou, Clécio? Modernizar está muito vago, posso. São Paulo começou a usar maquinário na lavoura de café, enquanto o Rio ainda era os escravos trabalhando, aquele boi puxando, mas a principal modernização de São Paulo, lentamente, isso que eu vou falar é lentamente, não é do dia para a noite, lentamente, São Paulo foi substituindo a mão de obra negra escrava pela mão de obra livre assalariada. Clécio, agora aqui parou. São Paulo vai lentamente substituindo a mão de obra escrava pela assalariada. Então, à medida que a escrava vai acabando, a assalariada vai subindo. Então, em algum momento, na mesma fazenda, eu podia ter escravos e trabalhadores livres fazendo o mesmo trabalho. Sim, vou terminar um. Clécio, agora não entendi. Por que que isso é modernizar? Então, vou dar uma dica aqui, é um spoiler da minha aula mesmo, mais para frente. Todo mundo aqui na sala e que está em casa já sabe que a escravidão vai acabar, e agora com o dopeu de segundo. É no finalzinho, mas é com o dopeu de segundo. Quando a escravidão acabar, São Paulo não vai ter problema nenhum. Por quê? Ele já não tem escravo, ele já usa a mão de obra livre. E o Rio? Não entendi. Eu sou um fazendeiro do interior do Rio, tem 300 negros escravos trabalhando para mim. Um belo dia assinaram a Lei Aura. O que que eu faço com esses 300 negão? Manda embora e quem vai trabalhar para mim? E aí, eu vou falar assim, ué, classe, manda embora e contrata pessoas para trabalhar, trabalha salariado. E onde é que eu vou arrumar dinheiro para pagar 300 pessoas do dia para a noite? Eu não pagava antes, me ferrei, tomei na carrapeta. Agora, hã? Sim, o fazendeiro é rico, mas ele vai ter que gastar uma grana preta, mensal agora, pagando, ainda que seja um salário miserável. mas vou ter que pagar uma galera que eu não pagava antes. Já vou te responder. Se eu for do Rio, tenho trabalhadores livres, acabaram de criar a Lei Aura. Hã? O que que mudou para mim? Nada. Já tem trabalhador livre. Então, o Rio, desculpa, São Paulo sai à frente por causa da mão de obra livre, sem contar um detalhe, que eu não sei se é que você vai perguntar. Mão de obra livre tem uma vantagem. Ah, os caras trabalham mais, trabalham com gosto. Não, 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 nada disso não. Mão de obra livre, além do cara ser um trabalhador para você, ele é mercado consumidor. ele compra. Negro não é. Escravo não é mercado consumidor. Trabalhador livre é. Fala, querido. Sim. Muitos escravos, que ele está falando aqui, para quem não ouviu, quando sai a Lei Aura, que está falando, eles ficam até na própria fazenda para trabalhar. Só que eles têm que ficar como trabalhadores assalariados. Não pode ter escravidão. E onde é que você vai arrumar dinheiro para dar um salário? Ainda que seja um salário miserável, desgraçado. Onde é que vai arrumar dinheiro? Da noite para o dia. Então você leva tempo. São Paulo tomou a frente. Clécio, por que isso? Agora que vem a parte interessante. Quando São Paulo lentamente vai substituir, eu falei que é lentamente, a mão de obra escrava pela livre, nessa livre é onde tem, em São Paulo, eu estou em São Paulo, a vinda de muitos imigrantes. Gente, Brasil é um dos últimos países a acabar com a escravidão. O resto do mundo, a escravidão já estava acabando, já não tinha mais. Não só por uma questão humanitária, mas por uma questão financeira mesmo, como eu acabei de falar, na visão capitalista, na visão capitalista que eu estou falando. É muito mais interessante ter um negro livre, porque ele consome os produtos, do que ter um negro escravo. Tá, então ele começa a usar muitos imigrantes. Aí depois, se você quiser. Igor, você está falando se eles eram sem salário? Não, não, não. A mão de obra livre, Igor, é com salário. A mão de obra livre, assalariada. Salário desgracento, mas é um salário. O cara não está trabalhando de graça, não. Não é sem salário, não. A mão de obra livre, assalariada. A salariada quer dizer que tem salário. Muitos imigrantes, depois vocês dão uma fuçada aí. Só ver o sobrenome de vocês, se o tatatataravô de vocês, sei lá, não vieram nessa leva aqui. Clássio, imigrante é imigrante de onde? Ah, querido. Do planeta inteiro. O Brasil sempre foi um país atraente para imigrantes. Porém, não vou mentir para vocês. O bom é que, como vocês têm que fazer prova de história geral também, eu já dou uma pincelada em história geral. Boa parte desses imigrantes vem desses dois lugares. Vem do Japão, vem do Líbano, vem de tudo que é lugar. Mas muitos, a maioria vem daqui. Alemanha e Itália. Por que? Alguém arrisca? É um troço que o Alain vai ensinar também. Só que está longe. Eu já estou no século XIX, gente. Alain está no XVI ainda, né? Ô dó. Dudo? Não. Hitler da Segunda Guerra é mais para frente. Hitler já é 1930. Eu estou aqui mais ou menos em 1850, 60. Na Itália e na Alemanha, vocês vão aprender isso, mas se quiser já guarda na cabeça. No século XIX está rolando uma coisa que a gente chama guerras de unificação. A Itália era toda fragmentada, os estados. Eles começam a brigar com França. A Áustria e o Diaba IV para juntar e virar a Itália. E a Alemanha fazendo o mesmo. Luta contra o Totonha para juntar e virar a Alemanha. Essas guerras de unificação fez com que a Itália e a Alemanha tivessem a visão do inferno lá dentro. Então muita gente está fugindo. Vocês sabem. Lembrei agora, seus cachorros. Era para vocês falarem para mim, que vocês lembram. Pessoal de casa, inclusive. Eu comentei isso. Comentou não. Quer ver? Guerra dos Farrapos, que acabou de acabar, 1845. Não teve um italiano que veio aqui para o Rio Grande do Sul ajudar os farrapos lá? Alguém lembra o nome do caboclo? Guilsepe Garibaldi. De onde que esse cara veio? Da Itália. E por que ele veio? Ele veio fugido da Itália. Porque ele era um dos caras que estavam liderando a unificação italiana e juraram ele de morte lá. Aí ele saiu e veio para cá. Tanto é... Foi na prova do CH que a Oscar caiu. Ele é conhecido como herói dos dois mundos. Porque ele ajudou na unificação da Itália e ajudou na guerra dos farrapos aqui. Mas, enfim. Muitos imigrantes estão vindo para cá. Principalmente nesses dois lugares que estão tendo guerras de unificação lá. Estão vindo para escapar da guerra, da miséria. Isso, Igor. Certinho o que você falou. Vou ler aqui não, mas é isso mesmo. Porém, agora que vem a parte bacana. Muitos imigrantes estão vindo para o Brasil. Uai, Cláss, que bacana. Gente, eu vou vir para o lado de cá do quadro que ali está acabando. Então eu estou falando sobre imigrantes. Só que como é que o imigrante vinha para o Brasil, Cláss? O cara pega o navio e vem para cá com a mão na frente e o outro atrás. Arriscar a vida, vai ser camelô. Como é que é? Simples. O que está crescendo aqui? Está crescendo o café. Toma uma parte dos imigrantes e vem para trabalhar com o café. Qual o lugar que está mais crescendo o café? São Paulo. Toma um marido dos imigrantes e vem para trabalhar em São Paulo. Se tiver alguém aí em casa que é de São Paulo ou aqui na sala, fala. Não é em São Paulo que tem bairros de imigrantes? Alguém lembra o nome de algum aqui? Liberdade é japonês? É, não é? Liberdade, Moca, Bixiga. Bixiga é o quê? Italiano? Anchieta. Não tem bairros de imigrantes? Onde é que tem? São Paulo. Por que é São Paulo? Porque é São Paulo que recebe uma leva grande de imigrantes. Por que vem imigrantes? Porque é lá que estão fazendo. Porque os imigrantes vêm. Imigrantes nós temos várias levas. Então, tá. Muitos imigrantes vêm para o Brasil. Mas vão trabalhar em quê? No café. Tá, mas como, Clás? Vem na louca? Hum, tolinho. Agora que vem a parte. Primeira forma de incentivo que deu para os imigrantes virem para o Brasil, no governo Dom Pedro II, foi um sistema chamado Sistema de Parceria. O que era o Sistema de Parceria? Era simples, ó. O fazendeiro, então não é o governo, é o fazendeiro, particular, eu sou um latifundiário normal. Meu pai, simples. O fazendeiro fazia uma propaganda lá na Europa. Ó, quem quer trabalhar aqui no Brasil? Pode vir, galera. Eu quero, eu quero, eu quero. Então vamos fazer um combinado? É assim, ó. Sistema de parceria que eu estou explicando. Eu, fazendeiro da fazenda do interior de São Paulo qualquer, eu pago as suas despesas iniciais. Eu pago a passagem do navio, pago a sua alimentação, arrumo um lugar para você morar aqui, te dou uma terrinha aqui na minha fazenda, material, roupa, te dou tudo aqui que você precisar. Nossa, obrigado. Não, calma, não. Acabei. Sistema de parceria. E você, imigrante, fica trabalhando para mim. Você vai trabalhar tendo a sua terrinha e a sua produção de café. Só que parte da produção você dá para mim como pagamento daquilo que eu gastei contigo inicialmente. São sistemas de parceria onde o imigrante vem, o fazendeiro paga as primeiras custas dele e esse imigrante paga essas custas com a produção dele, com parte da produção. Parceria. Então, você vai produzindo uma parte, sua produção é minha, para pagar aquela grana que eu fazendeiro gastei com a passagem, com a comida. Legal, Clécio, que bacana. Bacana coisa nenhuma. Não deu certo esse sistema. Porque a maioria dos fazendeiros fazia, esse é o termo melhor mesmo, uma sacanagem contábil com os imigrantes. Fazia um erro qualquer contábil de forma que o imigrante ficasse eternamente endividado. Então, o cara vinha para cá e virava quase um escravo, porque ele era obrigado a ficar preso na terra do fazendeiro o resto da vida, porque essa dívida não era paga nunca. Então, você ficava quase, o fazendeiro está arrumando quase que um cara para trabalhar para ele, sem ele ter gastos. Então, esse sistema deu uma murchada na imigração, porque quando a galera falava, pô, eu estou na Itália, eita, meu Deus, o pau está quebrando aqui, vamos lá para a terra do fulano, vamos. Para onde? Brasil. Mas, Brasil não é aquele lugar onde o cara fica eternamente trabalhando e não sai mais. E é mesmo, cara. Não é legal, não. Então, o sistema deu ruim. Cauê, Cauê, você falou assim, é como se eles fossem uma espécie de servo. É, já que cai a idade média na tua prova, né? Lembra a idade média que os servos tinham que dar uma parte da produção para o senhor feudal? Isso tem até o nome desse imposto, como é que é mesmo? Corveia. Lembra disso? Talha, Corveia, banalidade. Lembra, gente? Corveia é que você trabalha uns dias na semana. Talha é que você entrega parte, se não me engano, 50% da produção para o senhor feudal. É isso mesmo, Cauê. Então, não deu certo. Aí os imigrantes deram a murchada. Parou de vir imigrante. É nesse momento que o Estado entra. Tem uma segunda leva de imigrantes que vem para casa sobre o sistema de subvenção. O que é o sistema de subvenção? É a segunda. Primeiro foi parceria que não deu certo. Subvenção. É a mesma coisa que parceria com uma diferença. É o Estado, é o governo que paga as primeiras custas do imigrante e ele não precisa pagar para o governo. Esse deu certo. Então, eu sou um alemão. Eu venho para o Brasil, o governo pagou a passagem de navio, me arrumou uma terrinha aqui, dá as primeiras sementes para mim. Eu começo a trabalhar e a produção é minha. Eu não tenho que pagar para o governo. Pô, aí deu certo? Deu. Muito imigrante veio ao Brasil, muito imigrante fez fortuna. Gente, só lembrando, detalhe. Eu estou falando da questão do São Paulo. Claro que muitos imigrantes foram para a Europa, para cultivar uva, outras coisas, até porque, para a Europa, foram para o Rio Grande do Sul, para cultivar uva, outras coisas, até porque o Sul tem um clima um pouquinho mais parecido com a Europa. Mas o nosso foco aqui, grande leva de imigrante, é aqui. Aí se tornaram grandes fazendeiros no futuro e tal. Clécio, essa deu certo. Tem um erro aí na sua explicação, Clécio? Sim. Você está falando que no primeiro momento os fazendeiros estão incentivando imigrantes, principalmente europeus, a vir para cá? Sim. E no segundo momento o próprio governo está incentivando imigrantes, principalmente europeus, a vir para cá? Sim. Pergunta para que você está pegando o pobre do outro país, se aqui no Brasil o que mais tem é pobre. Por que eu estou incentivando imigrantes, gente? Opa, saiu uma resposta aqui. Mão de obra especializada. Especializada em que, querido? No Brasil a gente não está acostumado a trabalhar. Qual o trabalho? Agricultura? Ah, bom, agora falou. Dois motivos por que eu estou dando prioridade para o imigrante. Um, é uma mão de obra especializada. Esses caras, se eles estiverem vindo da Europa, eles estão vindo do lugar onde máquina, indústria, já existe há um século, revolução industrial, vocês não chegaram ainda. Século XVIII, gente, lá na Inglaterra. Então a Europa já tem maquinário, já tem indústria, então boa parte desses caras, eles já sabem mexer com máquina, na Europa já tem. Gente, sempre põe assim na sua cabeça. Tudo que acontece no Brasil já aconteceu na Europa há 100 anos atrás, tá? O Brasil só tem uma diferença de 100 anos para tudo. Então é uma mão de obra especializada. E o segundo motivo é um motivo feio. Ninguém lembra, não? Não. O europeu, ele é o quê? Branqueamento da sociedade. O que é isso, Clécio? Você está, por acaso, insinuando que os fazendeiros, e até o Estado, está dando prioridade para os imigrantes, porque eles são branquinhos, loirinhos, esse tipo de coisa? Ah, isso é racismo! Não, deixa eu explicar. Gente, vocês vão aprender... Gente, o fogo é que eu fico dando spoiler da aula do Alan toda hora, mas é bom que você aprende mais. Vocês vão aprender que no século XIX, eu estou no XIX, ó, 1800 e qualquer coisa. No século XIX, lá na Europa, vai rolar uma coisa chamada neocolonialismo. O Alan vai dar. O que é neocolonialismo? É quando a Europa vai explorar África e Ásia. Os países europeus vão explorar África e Ásia. Principalmente a África, que a Ásia fica quase por conta da Inglaterra. Principalmente a Ásia. E quando os países europeus vão explorar a Ásia, eles vão... A África, perdão. Eles vão para lá para quê? Para pegar mercado consumidor, para pegar matéria-prima, um monte de água barata, um monte de coisa. Aqui o Alan vai explicar melhor. Mas quando eles vão para lá, eles usam uma justificativa. Ô europeu, por que você está indo dominar o continente africano todo? Eles usam esse termo que eu vou falar. Fardo do homem branco. O que quer dizer isso? Deus fez as pessoas diferentes. E daí? O homem branco é superior. Como ele é superior, é o fardo, é o peso dele ter que levar o progresso, o desenvolvimento, para o negro que é inferior. É o que eles até chamam de darwinismo social. Aí você fala, eita porra. Aí um aluno uma vez falou para mim, porra Clécio, isso é racismo. Não gente, século XIX acho que nem existia essa palavra ainda. É isso mesmo que o europeu falava. A função do homem branco é auxiliar o homem negro que é inferior. Tá, Clécio, você está falando de neocolonialismo na Europa. Onde é que entra a gente? Essa ideia que eu acabei de falar, chegou aqui no Brasil? Chegou. Peraí, chegou aqui no Brasil. Ainda mais no Brasil que tem negro pra caramba, ou pardo, sei lá. Essa ideia de que o branco é superior? O que é branqueamento da sociedade? Tinha-se uma tendência, não só dos fazendeiros ou do governo, de transformar a sociedade o mais branca possível. Por quê? Porque o branco é superior, não é? Essa era a mentalidade da época. Então por que você está dando tanta prioridade para o imigrante? Além de ser uma mão de obra especializada, eu estou querendo fazer com que a sociedade fique o mais branca possível. É isso mesmo? Ideia lá da Europa que criaram no século XIX, que chegou aqui no Brasil. Falei, menino, eu não sabia disso. Pois é. O Alan vai falar desse darwinismo social, fardo do homem branco. Gente, é só você pensar rapidinho. Continente africano, continente africano todo, tá? Que língua se fala no continente africano? Fala a língua do país que explorou eles no século XIX. Você tem lugar na África que fala português, que fala espanhol, que fala alemão, que fala inglês, que fala francês, que fala belga, que fala holandês. Depende de quem dominou. Isto é o neocolonialismo, que está acontecendo na mesma hora. Já vou adiantar, normalmente não cai isso na prova de vocês, que eu acho um desperdício. Eu acho que serão as questões mais inteligentes se não cai. Que é poder fazer relação Brasil-Europa. Ou seja, aquela típica pergunta. Estamos explorando o café no Brasil no século XVIII, nessa mesma época. O que está acontecendo na Europa? Ou o contrário, se você quiser. Ah, eu estou fazendo o absolutismo na Europa. Nessa época, o que está rolando aqui no Brasil? Você poder fazer a comparação, tá? Então, aqui, século XIX, Clézio, o que está rolando na Europa? Um monte de coisa. A unificação da Itália, da Alemanha, as revoluções liberais para acabar definitivamente com o absolutismo. A segunda revolução industrial, o neocolonialismo que é a Europa e para a África. Tudo isso é século XIX. Pode continuar? Dúvidas até agora, gente? Pode tocar no barraco? Pode, Clézio. Então, vamos lá. Outra coisa que acontece. Cadê, meu pai? Estou na economia ainda, tá? Também no século XIX, mais precisamente, em 1844. Ó, gente, ali eu estou falando só da economia. Se alguém for pegar a ordem só cronológica, olha aqui para o meu dedinho. Clézio, tu voltou no tempo, tu já tinha ido até para 48? Sim, mas aqui eu expliquei só a parte política. Agora eu vou explicar a parte econômica, tá? Em 1844, Dom Pedro II criou uma lei chamada Tarifa Alves Branco. Que é o nome do parlamentar que criou a lei. O que que dizia a Tarifa Alves Branco? Vamos ver se vocês são bons de memória mesmo. Olha o que eu vou falar. O pessoal de casa e o daqui. Tarifa Alves Branco, quem tiver o caderno organizadinho é só olhar. Tarifa Alves Branco foi o contrário do tratado de comércio e navegação feito em 1810 por Dom João. Não, é só pegar o caderno, foliar, período joanino, 1810, ver o que está escrito lá. Ninguém tem aula de período joanino aí, né? Senhor amado. Pessoal de casa. Beleza, ainda bem que tem uma memória boa aqui. Para quem não lembra nada, está mais perdido que cachorro em mudança, olha só. Tratado de 1810, foi para o Dom João lá atrás. Eita, Clézio, 1810 é Brasil Colônia ainda, eu sei. Não era aquela lei que dava privilégio para os produtos ingleses, falando que os produtos ingleses podiam pagar um imposto menor para entrar no Brasil. É mesmo, Clézio, foi um troço que favoreceu a Inglaterra e teve um enxurrado de produtos ingleses aqui. Tarifa Alves Branco, foi o quê? Aumento dos impostos sobre produtos importados. Tarifa Alves Branco é aumento de impostos para importados. Aumento dos impostos para os produtos importados. Clézio, posso escrever no meu caderno dessa forma aqui? Tarifa Alves Branco foi uma medida protecionista. Pode. O que significa isso, protecionismo? Eu vou valorizar os produtos internos do país. Como? Dificultando a entrada dos produtos externos do país. E como é que você dificulta? Aumentando os impostos. Eu não estou impedindo. Produto estrangeiro pode entrar no Brasil? Pode. Só que vai ter que pagar um imposto maior. Aí o produto vai entrar caro. A ideia, fazer com que a população consuma, então, o produto nacional, interno. Ah, foi uma medida protecionista. Pô, então gostei de Dom Pedro. Ele está criando uma lei que está valorizando a economia interna. É, dificultando a entrada de produtos estrangeiros. É, é nesse contexto que surge um amiguinho de vocês. Quem? Irineu Evangelista de Souza. Não sei quem é. Mais conhecido como... Já ouviram falar desse cara? Um grande empreendedor. Barão de Mauá, que depois virou Visconde de Mauá. Mas ele é mais conhecido como Barão de Mauá. Irineu Evangelista de Souza, gente, foi um empreendedor aqui no Brasil que quando foi criada a tarifa Alves Branco, ele aproveitou disso para dar o primeiro impulso à industrialização brasileira. É o primeiro cara que fala de indústria aqui no Brasil, gente. Ele construiu, basicamente, começa com indústrias pequenas, mas ele que resgatou o Banco do Brasil, que tinha falido. Ele resgatou, ele que fez iluminação pública na época gás, ele que fez 10 mil ferrovias. Quer ver? Só para vocês terem ideia. Em 1854, o Brasil tinha 14 quilômetros de ferrovia. Em 1864, 10 anos, o Brasil tinha 250 quilômetros de ferrovia. Então o cara cresceu para caramba, fez iluminação, fez bancos, criou indústria. O cara deu o que a gente chamamos de surto industrial. Ou seja, é o primeiro passo de indústria. Quando a primeira vez que você fala indústria no Brasil, você tem que falar desse cara aqui. Barão de Mauá tirou o proveito da lei tarifa Alves Branco para começar a crescer. Já vou te falar uma coisinha aqui, gente, rapidinho. É um spoiler da aula que eu vou dar agora. Aqui um pouquinho na frente, só aqui, vai ter uma lei proibindo o tráfico de escravos. Vai proibir. Então muitos caras que antes ganhavam dinheiro comercializando negro, vão na África, pegam negro e trazem. Quando essa lei sai, fala, putz grilo, a fonte secou. Eu não posso mais comprar negro na África. E eu estou cheio de dinheiro. O que eu faço com esse meu dinheiro? Invisto nas indústrias de Mauá. Ele vai crescer, gente, à medida que o tráfico negreiro vai acabando, esse cara vai crescendo. É o primeiro industrial. Pô, que bacana, Clécio. E o Brasil se industrializou pra caramba, né? Não. A gente costuma falar que o Barão de Mauá foi responsável por um surto industrial. O que é surto industrial? Olha pra mim, é isso. Eu chamo de suspiro industrial. Não é nem surto. Ah, já, já. Acabou. Mas o que foi, Clécio? O troço estava indo bem. Só uma rapidinha aqui pra vocês entenderem. Esse cara começa... Se você quiser, faz o seguinte. Hoje. Não, hoje eu acho que você não vai assistir. Ou até hoje mesmo. Não sei se tem no Netflix, mas procura um filme que chama... Putz, esqueci o nome do filme. Peraí! O Rei Imperador? Esqueci. Depois alguém procura aí pra mim, por favor. No celular. Digita aí. Filme do Barão de Mauá. Acho que é o Rei Imperador. É um filme nacional, que é o Paulo Betti que faz o Barão de Mauá. Esqueci o nome do filme, meu Deus do céu. Conta a história do Barão de Mauá. Vê se alguém acha aí pra mim. Eu acho que é o Rei Imperador. Não, não é o Rei Imperador. É o... Oh, meu Deus. Esqueci o nome do filme. Só um segundo. Vê se alguém acha aí. Filme do Barão de Mauá. Como é o nome do filme? Estou procurando aqui. Calma. Só em casa também. Como é que é o nome? O Imperador e o Rei. Está se referindo a Dom Pedro e ele. Por quê? Obrigado. Então depois assiste em casa. O Imperador e o Rei. Filme nacional. Conta a história do Barão de Mauá. Qual foi o problema de Barão de Mauá? Deu muito certo. Começou a crescer demais a indústria. Ilegal. Ele começou a crescer demais. Oi. Que bom. Não. Ele começou a crescer demais a ponto da imagem dele começar a ofuscar a imagem do Imperador. Ninguém pode ficar acima do Imperador. Para você ter ideia. É só curiosidade isso aqui. Eu sou um fazendeiro. Vou criar uma fazenda. Nossa. Tão tanto dinheiro que eu vou criar uma segunda fazenda. Será que nessa região é boa? Posso fazer em Minas? Tem que ser em São Paulo? Posso no Paraná? Sabe quem eu consultava? Não era Dom Pedro. Eu consultava ele. Mauá. Estou pensando em fazer uma fazenda lá no interior de Santa Catarina. Rola de fazer uma estrada de ferro até o litoral para escoar o café? Ih, cara, ali não dá não. Onde que dá? Dá para fazer em tal lugar. Ah, então eu vou falar. Pera aí. A base da economia do Brasil já estava olhando mais para o Barão do Mauá do que para o próprio Imperador. Será que é uma boa investir nisso? Mauá, eu estou com a grana aqui que eu quero colocar no seu banco. O banco Mauá que ele criou. E aí o Imperador não concordou com isso. Por isso, em 1860, se quiser colocar aí, 1860, essa tarefa aqui acaba. O que quer dizer acaba? Em 1860, Dom Pedro acaba com a tarefa aos brancos, quer dizer, o imposto dos produtos importados, aí os produtos, principalmente da Inglaterra, entram. Aí não dá para competir com o produto inglês. É onde Mauá. Pera aí, então por isso que é surto industrial. Ele se dá bem demais com o fim do comércio de escravos, com a lei da tarifa aos brancos, mas depois ameaça o Imperador. O Imperador não concorda com isso, tira o protecionismo alfandegário e ele cai. Antes que alguém revoltado na sala fale, mas dá o Pedro. Aqui, o outro me falou que o Imperador e o Rei. Obrigado, Thaís. Camila, qual a área da indústria que ele investe? Mas, principalmente, querido, indústria ferroviária, de fazer trilho. O trem a gente pegava fora ainda, tá Camila? É Camila, né? É. Mas a gente fazia trilho e indústria de iluminação, não energia elétrica ainda. Iluminação a gás. Tá bom? O que o Mauá fazia. Só um detalhezinho. Pô, eu ia falar um troço aqui, agora eu esqueci, vou responder. Esqueci o que eu ia falar. A gente não conseguia competir com os produtos ingleses, porque são infinitamente superiores aos nossos. Então, é na verdade... Ah, lembrei! Pô, Clécia, esse Imperador é um jumento. Como é que ele trava o crescimento industrial do Brasil? A gente podia hoje estar bem mais avançado se a nossa indústria tivesse começado aqui. Só como curiosidade, tá? Para a tua prova. Indústria mesmo. Se aparecer na tua prova a palavra indústria referindo-se a Brasil, 80% de chance de que essa pergunta é sobre Getúlio Vargas. E os outros 20% de chance pode ser ou do Mauá, ou das indústrias na República das Oligarquias, ou de Juscelino Kubitschek. Mas o grosso mesmo é Vargas. Então, Imperador Jumento, por que você não deixou eu investir ali? Você é burro travar a indústria? Uou! Base da economia nossa não é indústria. Nossa base da economia é essa. Eita, mas então, ao impedir o crescimento de Mauá, o Brasil entra em crise. Que crise? Se a grana que a gente está recebendo não é de indústria. A grana que a gente está recebendo é disso aqui, ó. Isso aqui continua. Então, o Brasil segue. Beleza. Acabou? Não? Que acabou o quê? Ainda tem que fazer um trem aqui antes. Posso apagar essa parte cá? Gente, lembrando que hoje não acaba Dom Pedro II. Vai acabar só na outra semana. Ah, não vai terminar? Não, sem chance de terminar hoje. Não tem muita coisa para falar desse homem. 49 anos de poder, gente. Agora, o cara também, desde os 5 anos de idade, que ele está sendo treinado para isso. Tadinho, saiu do Brasil, vocês vão ver na outra aula. Assim que ele sai, 2 anos depois morre. Está vendo, gente? O Brasil é lugar bom. Você sai daqui, você morre. Então, não sai daqui, não. O pai dele, Dom Pedro I, saiu daqui 4 anos depois. Morreu também. Morreu novo, 36 anos. Acho que o Brasil tem alguma cura. Gente, agora eu vou ter que falar de um assunto que são as leis abolicionistas. Eu vou falar a sequência delas todas. Por isso que eu vou até o finalzinho já aqui nisso. Olá, gente. Gente, nesse meio tempo, a escravidão vai tomando um rumo diferente. Principalmente em São Paulo. O Brasil vai entrando na rota, junto com o resto do planeta, que o Brasil entrou atrasado, de acabar com a escravidão. Pois é. O Igor deu opinião. É exatamente o Igor. Está falando assim, continua sendo burro por não ter investido em indústria. Isso indiscutivelmente. A gente estaria muito mais à frente se tivesse investido. É o seguinte, gente. Então, Dom Pedro, ao que tudo indica, ele era uma pessoa extremamente abolicionista. Ele queria acabar com a escravidão. Você fala, não, queria não. A escravidão, eu sei que vai acabar com a Lei Aura. E é lá na frente. É a última coisa, com o Império já acabando. Gente, por que que Dom Pedro faz isso que eu vou falar agora? Dom Pedro decide acabar com a escravidão no Brasil. Só que ele decide acabar paulatinamente, aos poucos. Para quê? Para dar tempo daqueles que ainda usam mão de obra escrava e trocando. E mesmo assim não adianta. Então, o que eu vou falar agora é uma sequência de leis abolicionistas. Só que antes, vou até fazer o detalhe aqui. Vou escrever aqui em cima, pequenininho. A primeira lei, eu vou escrever diferente. Vou pôr a única que eu vou pôr de azul, o resto é de vermelho. Por quê? Vocês estão vendo que todas as leis eu pus azul. Lei brasileira, brasileira, brasileira. É porque essa primeira aqui, de 1845, é uma lei inglesa. Olha, Inglaterra, então não é lei abolicionista da Inglaterra. Eu sei, mas essa lei é o pontapé inicial para as nossas leis abolicionistas. Então, o que está aqui é uma lei da Inglaterra. Não é nossa, não. Essa primeira aqui é da Inglaterra. Não é nossa, não. Só um parêntese. Inglaterra, desde que ela faz no século XVIII a revolução industrial, o sonho dela é acabar a escravidão no mundo. Por quê? Porque tudo que a Inglaterra mais precisa é mercado consumidor. Então, eu, Inglaterra, quero um negro livre para ele poder consumir. Tá bom? O que a Inglaterra cria em 1845? Uma lei chamada Lei Bill Aberdeen. O que dizia a Lei Bill Aberdeen? É uma lei que dizia o seguinte. Eu, Inglaterra, quero que o Brasil acabe a escravidão. Eu, Inglaterra, posso lá dentro do Brasil acabar com a escravidão? Não. É autonomia de cara para ele. Não posso matar Dom Pedro e acabar com a escravidão? Claro que não. Então, o que a Inglaterra faz? Peraí, pô, como é que eu faço para o Brasil acabar com a escravidão? Já sei. O Brasil não usa escravidão negra? Onde que ele pega os negros? Ué, na África. E como é que ele pega? Ué, pelo Oceano Atlântico. Ele vai com um navio negrinho na África, enche de negro e traz aqui para o Brasil. Então, ele vem para o Oceano Atlântico. É. O Oceano Atlântico é de quem? É de quem, gente? É de ninguém, não. É de Deus. Sei lá de quem. É o que a gente chama de águas internacionais. É de ninguém. E eu, em Inglaterra, não sou conhecida como a rainha dos mares? O mar não sou eu que domino? O que é que eu vou fazer? Simples. Criei uma lei chamada Bill Aberdeen, onde o governo inglês autorizava os navios ingleses a prender ou afundar qualquer navio negreiro que esteja saindo da África, vindo para a América. Pronto, a Inglaterra cria uma espécie de bloqueio no Atlântico. Eita, Cléss, mas aí você vai criar uma guerra com o Brasil. Por quê? Ah, porque você vai afundar o navio dele. Uou! Todos os navios negreiros não é do Estado, não é do governo. São particulares. Uma pessoa constrói o navio e vai fazer esse comércio. Mas você afundou ele no meio do Atlântico. Repito, Atlântico é terra de quem? É terra de ninguém. Então, o que foi a lei Bill Aberdeen? Igor, você está falando que economicamente falando, ter negro como sumidor, é burro também. Ah, não. Agora eu entendi o que o Igor falou. É burro porque você está falando porque você dá um salário miserável e tratava eles como escravo. Certo, Igor? Sim, mas mesmo você pagando uma miséria, Igor, só explicar essa coisa aqui que ele perguntou. Eu dou um salário miserável e esse cara é que se vira com comida, com água, com roupa. Escravo, eu tenho que dar isso, ainda que de forma mínima, mas eu tenho que dar. Então, a ideia é que o negro, se ele for livre, ele vai ter que comprar roupa, consome tecido, ele vai ter que gastar dinheiro. Pouco que tenha, mas vai que gastar, Igor. Então, apesar de ele ganhar pouco, com o passar do tempo, Igor, isso vira um mercado consumidor grande. A ideia é essa. O que falia Bill Aberdeen? Lei inglesa que a Inglaterra autorizava os ingleses a afundar qualquer navio negreiro que estivesse vindo da África para o Brasil. Parou. Na boa. Se eu não criar mais lei nenhuma, isso aqui já acaba escravidão no Brasil. É só uma questão de tempo. Por que? Os escravos que estão aqui estão morrendo. Então, e você vai repor como? Não pode trazer da África. Ah, mas eu posso ir escondido? Pode, ué. Tenta vir. Agora, se for pego, tu está ferrado. Ou é afundado, ou a tripulação é presa. Então, essa lei a Inglaterra criou. Agora, posso contar uma curiosidade para vocês? Nunca... Não, caiu na prova, só que não foi de vocês, não. Foi no Enem, uma vez. Olha o ano que foi criada a lei Bill Aberdeen. 45. Vamos ver se alguém está acordado. Mais ou menos nesse ano. Um ano antes, ou um ano depois. O que foi criado no Brasil? Olha para o quadro. Tarifa Alves Branco. Foi criado em 44. Não foi? Pergunta. Tarifa Alves Branco não é dificultando a entrada de produtos estrangeiros? Quem ficou puto da vida com a Tarifa Alves Branco? Inglaterra. O que ela fez como resposta? Bill Aberdeen. Espera aí. Dom João, quer dizer que tu está... Olha meu dedo, olha meu dedo. Você, Dom João, está dificultando a entrada de meus produtos ingleses no Brasil? Ah, é? Então, espera aí. Eu, Inglaterra, vou fazer um troço que há tempos eu já estou querendo fazer. Pronto. Eu vou dificultar a entrada de negros no Brasil. Acabou. Então, a lei Bill Aberdeen, de certa forma, é uma resposta inglesa. A Tarifa Alves Branco? É. Olha o ano, gente. É no ano seguinte. 44. 45. Eita bagaça! Se deu mal, né, Dom Pedro? E agora sim, vem as leis que o próprio governo brasileiro cria. 1850, Dom Pedro cria a lei Eusébio de Queiroz. O que foi a lei Eusébio de Queiroz? É a oficialização da Bill Aberdeen. Não entendi. Lei Eusébio de Queiroz. A partir de agora está proibido o comércio internacional de escravos. Fala diferente. Está proibido o tráfico internacional de escravos. Põe no seu caderno internacional, tá? Eu não estou proibindo o comércio de escravos. Eu estou proibindo o comércio estrangeiro de escravos. Tá, fala na prática, Clécio. Pô, pô, com meu caderno, que na hora da prova, do jeito que ele colocar, eu sei. Não pode mais trazer escravo de fora. Resumindo a isso. Aí você fala assim, grande bosta, né? Por quê? Porque com a Eusébio e com a Bill Aberdeen, eu já não estava trazendo, que eu não conseguia. Então a Eusébio de Queiroz, ela só oficializou uma coisa que já estava acontecendo. Vamos ver se vocês estão acordados tão espertinhos. Pessoal de casa e daqui. Eu sou fazendeiro do interior do Rio. Por questões culturais, tradicionais, do diabo a quatro, eu não quero abrir mão dos meus escravos. Quero continuar com o trabalho escravo. Tá bom. Só que os negros que eu tenho aqui estão morrendo. Eu tenho que repor. Onde que eu reponho? Trazendo da África. Ih, menino, mas se é uma lei agora, Eusébio de Queiroz, que eu não posso trazer da África, mesmo que eu burle, que eu vá desvaiado da Inglaterra, se o governo brasileiro pegar, eu sou multado. Ou até preso. Não posso trazer negro da África. Não. Sou um fazendeiro e quero continuar com mão de obra escrava. O que que eu faço? Se eu não posso trazer da África, pergunta. Mas aqui no Brasil ainda tem escravo? Em alguns outros lugares? Principalmente Nordeste? Tá cheio. Porque a cana já entrou em crise faz tempo, Nordeste tem um monte de escravo. Então o que que vocês vão escrever? Que a Eusébio de Queiroz, ela proíbe o comércio internacional de escravo. Mas, ela aumenta o comércio interprovincial de escravos. O que que é interprovincial? Aumenta o comércio interno de escravos. Eu começo a comprar de uma província pra outra. Eu não posso trazer da África, compra da Bahia, compra de Pernambuco, sei lá. Vê onde é que tem negro aqui e compra. E aí, Igor, já vou falar uma coisa que é o que você tava falando ali, meu companheiro. Regra do capitalismo básica, gente. Quanto menor a quantidade do produto, o que acontece com o preço dele? Vocês concordam então que a partir da Eusébio de Queiroz, ter escravos começa a ficar financeiramente inviável? Por quê? Porque escravo tá caro. Por que que tá caro? Por que não tem tanto? Ih, menino, é mesmo, né? A fonte tá secando. Tá. Eu posso comprar dentro. Então, cuidado, hein, que vão querer colocar esse peguinha pra vocês na prova. Eusébio de Queiroz não proíbe o comércio de escravos. Eu posso continuar comprando e vendendo. Eu não posso comprar, é de fora. Então, proíbe o comércio internacional. O interno tá valendo. Tá bom, gente? O que vai aparecer na prova é que parou de fazer comércio com escravos. Não parou, não. Eu posso vender, aqui no Brasil isso não é crime. Posso comprar escravo à vontade. Nenhum problema. Só fazer um comentário aqui, rápido. Pode. Quem é que tá dando geografia aqui? Ô, senhor amado, vocês vêm te contar uma coisa. Meu pai do céu, esquece tudo. Isso, Igor. A lei Eusébio de Queiroz, Igor, só confirmando o que você tá falando, ela oficializa a Bill Abed. Antes eu não podia trazer porque a Inglaterra não deixava. Agora eu não posso trazer porque o próprio Brasil, Igor, como você falou, não deixa. Eu só oficializei uma coisa que na prática já estava acontecendo. Eu não sei se o professor de geografia, ele costuma falar isso. Quando ele começa a falar questões territoriais no Brasil. Vocês já ouviram falar disso aqui ou não? Lei de Terras foi em 1850. O mesmo ano da Eusébio de Queiroz. Falou isso ainda não, né? Não? Então eu vou falar aqui rapidinho. O que tem a ver com aquilo? Tem. Dá tempo. Lei de Terras é uma lei criada por Dom Pedro II. Quando? Em 1850. No mesmo ano da Eusébio de Queiroz. Aí tem nada a ver. Ela foi criada por causa da Eusébio de Queiroz. Não entendi. Olha só a malandragem. Sabe o que dizia a Lei da Terra? Lei de Terras? O quê? É uma lei que dizia que a partir de agora, de agora, você só pode ter terras, terras? Comprando. Só pode ter terras mediante comprar. Então não pode doação, não pode aquele esquema que é uso campeão. Entrei na terra, fiquei muito tempo, ela passou a ser minha. Nada. Por posse, só comprando. Tá, mas isso é até hoje, só pode ter terras comprando. Hum, tolinhos. Se só pode ter terras comprando, na prática, pobre não vai ter dinheiro para comprar terra. É. Então se tu é pobre e não quer morrer de fome, querido, o que é que tu tem que fazer? Trabalha para algum latifundiário. Tá, agora explica o que isso tem a ver com a Eusébio de Queiroz. Simples. Eusébio de Queiroz, não pode mais trazer negros de fora. Muitos fazendeiros escravocados falaram, porra, Dom Pedro. Aí tá de sacanagem. Meus negros tão morrendo. E eu vou arrumar emprego, vou arrumar a mão de obra aonde? Aí Dom Pedro falou, acabei de criar uma outra lei que vai te dar uma cambada de pobre aqui querendo emprego. Então você tá dizendo que a lei de terras foi uma forma de suprir a falta de a mão de obra que Eusébio de Queiroz criou? Só que aqui é pra mão de obra livre, assalariado. Aqui era mão de obra escravo. Entendi, Igor, o que você tá falando. Agora eu entendi o que você tá falando. Ele tá falando que a lei Eusébio de Queiroz é diferente da lei Bill Abed, porque essa é uma lei nossa. A Bill Abed, Igor, inclusive, vai que eu sou bom na navegação, consigo na África. Venho pra cá desviando de todos os navios ingleses. Eu não cometi crime nenhum. Chega aqui, eu posso fazer isso. Perfeito. Aí Eusébio de Queiroz não. Aí é crime brasileiro, porque é uma lei nossa. A outra não era a lei nossa. Sim, também, Tiago. Tá falando que a Eusébio de Queiroz aumentou a caça de escravos que moravam em quilombos? Perfeito, porque continua tendo escravidão, continua tendo comércio de negros aqui dentro. Certinho, não posso trazer de fora. Certinho, Tiago. Então, a lei de terra, gente, ela só faz criar uma camada enorme de pobre disponível para trabalhar para os fazendeiros. Por quê? Eles chearam que não tem Eusébio de Queiroz. Gente, agora vem uma sequência aqui, rapidinho. Essas duas aqui, a gente costuma falar que foram as leis mais ridículas que existiram. 1871 foi criada pela princesa Isabel. Lei do ventre livre. Clécio, ridícula nada. Lei importantíssima, Clécio. O que que dizia a lei do ventre livre? Agora que eu entendi a malandragem do Igor. Igor, você está falando que antes não podia trazer a África. Agora, nem para fazer escambo por outros lugares. Não pode ir de Portugal, para a Espanha. Não, não pode trazer. Não pode tirar negro da África, Igor. E ir para outro lugar, a pessoa na Atlântica, que a Inglaterra funda. O que a Inglaterra está querendo fazer é acabar com a escravidão no mundo, não só no Brasil. Vai. Lei do ventre livre, gente. A partir de agora, como é que era antes da lei? Todo filho de escravo, automaticamente era escravo. Morreu. O que que diz a lei do ventre livre? A partir de 1871, qualquer escrava que tiver um filme, o moleque nasce automaticamente livre. Uai, legal. Na prática não significou nada. Como nada, Clécio. O moleque está livre. Gente, não escreva isso. Isso aqui é só para vocês entenderem. Mas na prova você vai perguntar o que foi a lei do ventre livre. Não vai perguntar se eu vou falar agora, não. Para vocês entenderem porque ela foi inútil. Eu sou uma negra. Acabei de parir o moleque. 1871. Tá. Ele está livre. Tá. Mas ele está livre como? Eu pego o moleque e falo, vai embora? Deixa eu nascer nascido. Não tem como. Então, o que que a lei dizia? Olha a sacanagem. Que quando o menino nascer, já na lei do ventre livre, tá? Quando o menino nascer, ele vai ficar com a mãe até os oito anos de idade. Porque ele tem que ficar pequenininho, amamentar, aquelas coisas todas. Quando ele fizer oito anos de idade, aí o senhor dele, o senhor, o dono da fazenda, escolhe. Não é a mãe, nem o moleque, não. O dono da fazenda escolhe. O moleque tem duas alternativas. Um, pega aquele moleque de oito anos e manda para uma espécie de orfanato público do estado. Fala, toma aqui, vai embora. Ou, ele deixa o moleque trabalhando na fazenda até os vinte e um anos, que é uma espécie de indenização que ele fazendeiro vai ter por perder um escravo. Só que raciocina, gente. Eu acabei de nascer, sou negro, filho de escravo. Nasci em 1871. Vinte e um anos, dá quando aí? 1871 mais 21, dá quando, gente? 1892. Até lá a Lei Aura já saiu. Traduzindo. Que negro que realmente ficou livre com a Lei do Vento Livre? Nenhum. Absolutamente nenhum, gente. Não chegou a dar tempo de nenhum negro. Por isso que é uma lei, sacanagem, só no papel. Para piorar, tem outra lei que é pior do que essa. 1885. Lei de sexagenário. Também conhecida como Lei Saraiva Cotegipe. Não confunda com a Lei Saraiva de 1881, que é que institua o Código Eleitoral, o Código Eleitoral, o título de eleitor e proíbe analfabeto de votar. Em 1880, tem uma lei chamada Lei Saraiva só. Isso aqui é Saraiva Cotegipe, ou conhecida Lei do Sexagenário. Como o nome já fala, o que é que diz? Qualquer negro acima de 60 anos está automaticamente livre. Por que que ela é uma sacanagem? Raramente um escravo chegava a 60 anos. E mesmo que chegasse, ah, questionou o outro. O bicho estava só a capa do Batman, né, gente? Você via para mais nada. Tá, mas peraí. Pela lei. Eu não posso trazer, olha o dedinho. Eu não posso trazer escravo de fora, não. Não pode nascer escravo, não. Não pode ter escravo velho, não. Ou seja, eu estou afunilando até chegar finalmente em 1888, que é a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel. Essa sim, é o fim da escravidão geral. Não interessa se é velho, se é criança, não interessa. É o fim da escravidão geral. Eu coloquei isso tudo, gente, claro que eu vou voltar no tempo. Se você olhar, 88, eu já estou na boca da Proclamação da República, né, que é 89. Então, isso aqui era só para vocês verem a sequência completa das leis abolicionistas. Por que, Clécio, você está dando essa lei completa aí? Para você perceber que a escravidão no Brasil, ela vai acabar paulatinamente. Não é do dia para a noite. Mesmo assim, vai dar confusão ainda. Então, a Lei Áurea é o fim de vez da escravidão. Agora, de novo, caiu no Enem, não é de vocês, mas serve para falar para vocês também. Clécio, a Lei Áurea, sim, essa foi a grande lei revolucionária do Brasil. Não. Foi, Clécio. Então, vamos devagarzinho. Olha como é que o Brasil vive de coisas só para... Aparentes, mas na prática tem pouca eficácia. Lei Eusébio de Queiroz, não pode trazer escravo de fora. Dificilmente, tu já trazia porque tinha Bill Abbott. Então, tem a Lei do Ventre Livre, os moleques ficam livres. Não, porque eles têm que ficar até os 21 anos na fazenda, até lá já rolou a Lei Áurea. Ah, então tem o sexagenário, que é acima de 60. Não, porque o bicho morre antes dos 60. Ah, então tem a Lei Áurea. É essa sim, Clécio. Não tem o que falar, pô. O cara não interessa a condição dele. Se ele é escravo, ele está livre. Sim. Mas só para a informação. Quando a Lei Áurea saiu, 13 de maio de 1888. Chuta! Qual a porcentagem de negros no Brasil ainda eram escravos? Durante o ano da Lei Áurea. Quando foi criada a Lei Áurea. Quantos por cento dos negros no Brasil? Tinha muitos negros. Quanto por cento dos negros ainda eram escravos? O que vocês acham? De todos os negros no Brasil, todos os negros que existiam no Brasil, só 20% de todos os negros que existiam no Brasil eram escravos. Você está dizendo que em 1888, 80% de todos os negros que estavam no Brasil eram livres, alforreados? Era. Então a Lei Áurea deu um impacto. Qual impacto, gente? Em 20%? 80% já era livre. A Lei Áurea foi mais uma questão política, de falar, ó, Inglaterra, acabamos, viu, a escravidão. Mas na prática, trouxe uma praticidade muito pequena. Ué, Cléssico, e por que já tinha 80% dos negros que estavam livres? Gente, olha a sequência, porque a escravidão já está acabando há tempos. Posso forçar a barra? Posso. Quando São Paulo começou a produzir café, pouco tempo depois, já começou a usar imigrante. Ali a escravidão já começou a cair. Muitos negros eram alforreados. O que São Paulo muitas vezes fazia? Chamava imigrante. Quando não tinha imigrante, pegava o próprio negro, só que alforreava ele. E colocava como trabalhador livre. Então, em 1888, a maioria dos negros já tinha sido ou alforreados mesmo, que o próprio patrão alforriou, ou já tinha fugido e ganha alforria. Olha como é que são as contradições. Se você fosse um negro, negro, no Brasil colônia, eu estou no Brasil colônia, cara, fugir da fazenda, resposta que eu te dava, sugestão, foge para o interior, para ver se tu acha um quilombo na vida para poder se abrigar. Agora, se tu está no império, especialmente no governo de Dom Pedro II, você é um negro e está na fazenda, fugir da fazenda, recomendação que eu te dava, foge para a cidade. Tu é doido, Clé, se eu for para a cidade, é que eu vou ser preso mesmo. Todo mundo está vendo que eu sou negro, que eu não tenho forrido. Foge na cidade. Porque os profissionais da cidade, nessa época, te abrigavam e te davam a forria. Porque eles queriam ver você livre, para que você pudesse ser um funcionário deles e automaticamente ser também um mercado consumidor. Então, a cidade mesmo, os centros urbanos, a gente tem muitas histórias, gente, de profissionais liberais na cidade. O cara é artesão, é sapateiro, trabalha com terno, qualquer coisa. Eles pegavam negros fugitivos, abrigavam, deixavam um tempo e depois davam a forria para o cara. Direto isso. Então, quando a lei Aura saiu, a lei dos negros já era livre. Tá, Clas, então você está querendo dizer que essas leis não serviram para nada. Serviram politicamente, para oficializar uma coisa que já estava em curso. No mundo todo, gente. O Brasil é um dos últimos países a acabar com a escravidão. Estados Unidos já tinha acabado antes, com a guerra de secessão, por volta de 1860. Acabado definitivamente. A gente ainda continuava com isso. Então, gente, o mundo todo já estava caminhando para isso. Fora, Igor, a você, querido. Fora a questão humanitária também que tem. A escravidão também, ela termina por uma questão humanitária. Mas, pesa muito para o fim da escravidão. A questão econômica. Por isso que eu comentei com vocês, Minta, eu não sei se eu comentei. Mas lá atrás, no Cana de Açúcar, quando eu falei assim, por que que substitui o índio pelo negro? Vocês lembram ainda dessa aula ou não? Eu falei que o principal motivo era o econômico. Porque ter negro dava lucro, porque o negro, quem comprar, tinha que pagar imposto para Portugal. E agora eu falo a mesma coisa do outro lado. Por que que vai acabar a escravidão negro no Brasil? Por motivo econômico. Começou por motivo econômico, terminou por motivo econômico. Vocês entenderam? Fala para mim que vocês entenderam. Entenderam, gente? Deixa eu só escrever um negocinho aqui, só para desencargo de consciência, porque eu estou com medo desse troço cair na prova. E falar, porra, o Clássio falou rapidinho e não explicou para mim. Não, não é aqui. Não é lei abolicionista, por isso que eu estou escrevendo de petro preto, que é um troço diferente. Só vou seguir a ordem aqui. Eu comentei, mas só vou escrever agora. Pronto. Em 1881, Dom Pedro cria a lei Saraiva, que é a que cria o título de eleitor e proíbe o analfabeto de votar. O voto ainda é censitário. Mas como é que era antes? Desde Dom Pedro I, você podia votar. Analfabeto podia votar? Sim, porque a gente tinha muitos fazendeiros podros de rio. Como é que era o analfabeto? Nem escreveu o nome dele. Não bastava ter dinheiro. Agora não. Agora, gente, se cria uma lei e somente pessoas alfabetizadas, homem, óbvio, né, gente? Tem que ser homem, alfabetizado, pode votar. Por que você está colocando isso? Resolveu escrever em vez de falar? Porque ao longo da república, a gente vai começar a república... Talvez na próxima aula, não sei, quando acabar o império. Ao longo da república todinha, todinha, que eu estou falando, é todinha mesmo. Uma das grandes lutas políticas que vai ter é isso. Direito de voto para o analfabeto. Aí vão te perguntar, quando que no Brasil o analfabeto ficou proibido de votar? Agora, com o Dom Pedro II. Posso fazer uma pergunta aqui, exagerada, lá para frente? Analfabeto vota hoje? Pode votar hoje? Sim ou não? Só sim ou não? Pode. Quando que o analfabeto começa a votar no Brasil? Alguém arrisca? Ele parou de votar aqui. E quando que ele voltou a votar? Voltou a votar. Só agora, com a nossa última Constituição de 1988. 88 é agora, gente. Foi ontem. Semana passada. 1988. A nossa última Constituição. É a partir daí somente que o analfabeto começa a votar. Então, para aí. Para a aula terminar. Desta data que você está olhando, 1881, até a nossa Constituição de 1988, não interessa o ano, não interessa o governante. Sempre coloca. Analfabeto não pode votar. Não interessa o governante, o contexto que o cara vai pôr na prova para tentar te enganar. Analfabeto não pode votar. Dúvidas, perguntas, angústias? Caros, então, ó. Vou falar de novo para vocês anotarem no caderno e me lembrar da aula que vem. Para pensar. O que vocês têm que anotar aí no caderno? Clécio, nós paramos nas leis abolicionistas. Só isso. Aí eu já sei qual caminho seguir. Mas eu ainda estou em Dom Pedro II. Beleza? Pessoal de casa, obrigado pela companhia. Meus queridos aqui da sala. Agradecido. Grande abraço a todos. Até mais, meu povo. Tchau, tchau. Boa semana. Vocês. E a gente continua com o Dom Pedro II. Esse cara ainda vai fazer muita bagunça no Brasil. Tchau, gente. Posso? Camila, só te responder aqui de novo. O contexto que faz aparecer a tarifa Alves Branco. Camila, Alves Branco, ela ocorre aqui em 1840. Em 1864, num período em que o Brasil está crescendo café, principalmente com mão de obra livre, Camila, em São Paulo. Então, como a mão de obra livre vem muito imigrante para o Brasil, nesse contexto, Dom Pedro II resolve criar essa tarifa para valorizar os produtos internos. Por que produto interno? Porque, como está vindo muito imigrante, a gente está aumentando o nosso mercado consumidor. Então, Camila, a tarifa Alves Branco foi até, foi no período que não estava vindo imigrante demais, em que estava aumentando o nosso mercado consumidor brasileiro. Aí criou a tarifa. Beleza, Camila? Espero que esteja me ouvindo ainda. Tchau, queridos. Mais, com Deus. Camila, beleza? Beleza. Obrigado. Beleza. Então, tchau, gente. Fique com Deus. Então, deixa eu só responder o menino aqui. Vitória, o voto proibido para os analfabetos fica até a nossa última Constituição, de 1988. Só a partir daí é que o voto para o analfabeto é permitido. Falou, querida.